Olá, meu nome é Naila Yasmin Santos de Miranda, eu sou aluna do PIBIC UFMA e a minha orientadora é a professora doutora Luísa Maria Ferreira Dantas. O meu trabalho é o desenvolvimento de um método eletroanalítico para determinação de cobre e ou chumbo. O cobre é um metal ductil e maleável e indispensável para o corpo humano. Quando em sua forma ionizada mais estável, o cobre 2+, ele pode participar de um amplo espectro de interações com proteínas, porém ele pode ser prejudicial em certas quantidades, como na sua ausência podendo causar a doença de Mendes ou no sua toxicidade causando a doença de Wilson. Já as nanopartículas podem ser encontradas em diversos formatos possíveis, como é mostrado na imagem, podem ser feitas a partir de diversos materiais, contêm uma grande área de contato e uma alta condutividade elétrica. A síntese por meio de aquoso das nanopartículas de ouro foi feita adicionando 4 ml de laranjado de metila, 1 ml de ácido cloroáurico e 0,5 ml de citrato de sódio. Essa mistura foi então deixada em repouso por 12 horas a 20 graus Celsius, em seguida transferida para empendóferes e colocada em uma centrífuga a 10.000 RPM por 10 minutos, até que o sobrenadante ficasse transparente como mostrado na figura. O objetivo deste trabalho é aplicar o uso do eletrodo de carbono vítreo modificado com nanopartículas de ouro para aplicação em amostras de cobre e ou chumbo. Neste trabalho foi utilizado como eletrodo de trabalho o eletrodo de carbono vítreo modificado com nanopartículas de ouro, eletrodo de referência como o de prata cloreto de prata com KCL saturado e o contra-eletrodo como fio de platina. Foi utilizado também o software nova e o potencial estátua autolab. A figura 1A mostra que o eletrodo de carbono vítreo modificado com as nanopartículas de ouro apresenta um perfil semelhante ao eletrodo de ouro em ácido sulfúrico por voltamento de acíclica. E a figura 1B mostra que o eletrodo de carbono vítreo modificado com as nanopartículas apresenta um ótimo sinal para o cobre. Após observar que o eletrodo modificado respondia para concentrações de cobre, foi feito o estudo da diluição das nanopartículas, sendo uma proporção de 20 microlitros da síntese para 40, 60, 80 e 100 microlitros de água. E percebeu-se que a diluição de 20 microlitros da síntese para 80 microlitros de água foi a melhor e essa foi escolhida para os próximos estudos. Em seguida foi feito o estudo das camadas de modificante na superfície do eletrodo e o que apresentou um melhor resultado foi o de duas camadas e esse foi escolhido para o estudo. Após a determinação das camadas de modificante na superfície do eletrodo foi feito o estudo da otimização dos parâmetros da técnica e os valores escolhidos estão mostrados na tabela a seguir. A curva de calibração foi construída com o intuito de verificar se o sistema é linear, ou seja, se os valores são coerentes à adição de cobre. O valor encontrado de R² foi de 0,9742, o que mostra um pequeno desvio da linearidade, que neste caso pode ser atribuído a parâmetros da técnica, como tempo de deposição ou potenciais relativamente elevados. Como conclusão, tem-se que utilizando a técnica de botametria e um eletrodo de carbono vitro modificado com nanopartículas, foi possível criar um sensor eletroquímico e obter resultados significativos para a detecção de íons cobre em solução. As condições da técnica foram todas otimizadas para uma melhor resposta sensorial do eletrodo. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Obrigada.